Oi pessoal, estamos de volta! Eu adoro a terça-feira porque é o dia da nossa aula. Vamos lá para a nossa aula de flauta? É muito bom ter vocês aqui novamente. Vamos lá para a nossa revisão de hoje. Vamos rever as notas que nós já aprendemos. Nós aprendemos a notinha Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Ré e hoje nossa nota nova é a notinha Dó. É a que falta aqui para tampar todos os buraquinhos da flauta. Então já tinha a notinha Ré aqui e agora a nota mais grave da flauta. Dó, Ró, 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 Ró. Tá bom? Conseguiu? Vamos de novo. Dó lá em cima. Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Ró. Ótimo. No ditado de hoje, eu vou pedir pra vocês continuarem fazendo aquilo que nós estamos combinando nas últimas semanas, que é o quê? Além de tocar as notas, aqui igual a gente sempre faz, escrever depois na pauta pra treinar a leitura, tá bom? E eu deixo o gabarito na próxima semana pra vocês conferirem, ok? Vamos lá então pro ditado de hoje? Toca? Sol, Lá, Sol 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 Sol, A, Si, Ró Sol, A, Si, Ró Muito bem! Hoje nós temos repertório também, tá? Preste bem atenção para aprender a música de hoje. A música que vamos tocar hoje é o Trem Maluco. Eu não sei se vocês conhecem, é do folclore brasileiro. E é... Sol, Lá, Sol, Dó, Dó Sol, Sol, Lá, Lá Sol, Sol, Dó, Dó Sol, Sol, Lá, Lá Sol, Sol, Dó, Dó Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó Nós temos o movimento Sol, Lá, Sol, Dó E repete o Dó, né? Sol, Lá, Sol, Dó, Dó E agora? Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Sol, Dó Sol, Sol, Lá, Sol, Sol, Dó E o final? Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó Então nós temos dois movimentos apenas. Sol, Lá, Sol, Dó E Sol, Lá, Si, Dó Sol, Lá, Si, Dó É a última frase da música, né? Se você não conhece essa música Você pode procurar na internet Pra você ouvir a letra dela E aprender a cantar também, tá bom? Vamos tocar junto comigo? Olha, como que vai ser? Tem umas partes que eu faço assim Uma baguncinha assim Que é simbolizando o trem saindo do lugar O arpito do trem Tá bom? Você pode fazer aí o som que você quiser nesse pedaço Tá bom? Vamos lá então O arpito do trem Amém. Gostaram? Na semana que vem nós vamos ter uma música nova E na semana que vem vai ser só repertório Só a música Então vou pedir pra vocês treinarem direitinho Todos os ditados aí que vocês já viram Se tiver alguma dificuldade Treina bem aquela dificuldade que você tem Pra ficar excelente Pra quando tocar a música o som tá bonito Esses ditados que a gente faz todos os dias São muito importantes Porque eles preparam a gente pra tocar as músicas Que a gente vai aprender Boa semana pra vocês Até semana que vem E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti